Que a extrema-direita global tem sérios alinhamentos com o fascismo, isso já se tornou notório. Inclusive, em alguns casos, alinhamentos com o nazismo, que é uma vertente extremada do fascismo, o nazifascismo. Só vamos recapitular rapidamente aqui. O fascismo foi um movimento político e ideológico dos anos 20, 30 e 40, que leva à Segunda Guerra Mundial. Se espalhou por diferentes países. Tem o fascismo italiano, que é a gênese dessa ideologia. Tem o nazismo, que é a vertente alemã disso. Tem diferentes movimentos em outros países também, falangismo na Espanha. E no Brasil você tinha a vertente fascista brasileira, que era o integralismo. E que basicamente propunha o nacionalismo exacerbado, propunha a superioridade do país em relação aos demais países, da cultura do país. E também havia ali, em alguns casos, em alguns desses movimentos, contornos étnicos também, de raças superiores, rotinias superiores, que deveriam comandar os demais. E há toda uma mitologia em torno disso também, do poder, do homem forte, do homem autoritário que comanda a nação, que representa a voz do povo. Ou seja, alguns elementos que depois vão ser utilizados por movimentos extremistas pelo mundo, incluindo com o Bolsonaro. E o Bolsonaro, a gente já falou também que, recentemente, o principal grupo que apoiava o Bolsonaro, isso que quando ele começa a carreira política dele, eram grupos neonazistas. E há a carta do Bolsonaro agradecendo o apoio desses grupos. Ou seja, a situação é muito mais complicada do que parece. E essa semana a gente teve uma fala do Augusto Nunes, jornalista, bolsonarista, que apoia o presidente a todo custo, indo às raias do inacreditável para defender o presidente. Ele, num programa de entrevista da Jovem Pan, chamado Direto ao Ponto, ele vai e diz o seguinte. Eu não vou pôr para vocês aqui o trecho da fala do Augusto Nunes, porque certamente a Jovem Pan vai reivindicar direitos autorais por esse vídeo e com propriedade. Nesse caso aqui, de fato, eles são os donos do direito dessa transmissão. Porque a Jovem Pan, ultimamente, tem exigido direitos autorais por todo o conteúdo que esteja disponível e que eles, porventura, tenham transmitido na Jovem Pan. Por exemplo, se eu pegar um trecho aqui da CPI da Covid, e se a Jovem Pan transmitiu esse trecho, eles vão reivindicar direitos autorais aqui do canal e vão ganhar a monetização do meu vídeo. Ou seja, um vídeo da TV Senado, que é uma TV estatal, uma TV do governo, se eu usar essa imagem e a Jovem Pan usar essa imagem, eles vão pedir o direito de reprodução da TV Senado e vão ganhar o dinheiro do meu vídeo para você ver o grau de, sabe, de operação do Jovem Pan. Antes de entrar nesse tema aqui, já peço para que você curte esse vídeo, já deixa um comentário aqui embaixo dando um bom dia e se inscreva no canal para a gente poder chegar à meta de 700 mil inscritos até o fim desse ano. Então eu vou ler para vocês aqui, não vou botar o vídeo, como eu falei, porque senão vai ser desmonetizado, eu vou ler para vocês aqui o que disse o Augusto Nunes sobre o fascismo. Diz o seguinte, Augusto Nunes, digamos que o sujeito defenda o fascismo. Ele pode. Ele pode defender da mesma forma que o Partido Comunista pode defender o comunismo. Os dois, fascismo e comunismo, são contra a democracia. Aí você pega e acusa alguém de fascista e estigmatiza. Coitado, né? Vai estigmatizar um fascista, né? Quem que faz isso? Imagina. Daí você pega e acusa alguém de fascista e estigmatiza. No comunismo, o sujeito quer a ditadura do proletariado. Está escrito no programa, ele diz isso. Mas aí não é ameaça à democracia, esse que é o problema. E daí prossegue Augusto Nunes. Está escrito ali que não existe crime comprometido com palavras. Está escrito na Constituição. Ignora-se a verdade eterna, países como Cuba, Venezuela, você não tem crítica nenhuma a esses países por parte dos que acham que é possível prender alguém por crime de pensamento. Não existe crime de pensamento. Não existe. Esta é uma verdade absoluta. Não existe. E daí os bolsonaristas ficaram entusiasmados com essa fala do Augusto Nunes, né? Dizendo que você pode ser fascista. Que coitado, né? Estigmatizar os fascistas, né? É claro que ele quer comparar aqui fascismo e comunismo e é a retórica habitual do Bolsonaro que chega ao poder e em parte também demonizando toda a esquerda como se fosse comunista. E daí ele confunde tudo, na verdade. Ele confunde tudo e o Eduardo Bolsonaro vem e diz o seguinte aqui, olha. Diz aqui, né? O Eduardo Bolsonaro, que é um gênio também, é um intelectual, né? Alguém com grande conhecimento sobre filosofia, ideologias. Diz o seguinte. Aula grátis sobre crime de opinião e liberdade de pensamento com o professor Augusto Nunes. O melhor é o final. Aproveite enquanto as Big Tech ainda não censuraram. Então, os bolsonaristas acharam genial a explicação do Augusto Nunes aqui, sendo que é uma mixórdia, né? É uma confusão completa. Ele confunde pensamento com opinião, que são coisas distintas, né? A gente vai entender isso aqui nesse vídeo e como existem, sim, crimes relacionados à comunicação, aquilo que você diz e não apenas a práticas, né? Então vamos entender aqui a diferença entre pensamento e opinião. Deveria ser óbvia, né? Pensamento é aquilo que você pensou na sua cabeça, dentro do seu cérebro, né? Você pensou uma coisa. E realmente não existe crime de pensamento porque, felizmente, o governo, a lei, a polícia não tem acesso ainda aos seus pensamentos. Se você pensar, por exemplo, no filme, né, de ficção científica Minority Report com o Tom Cruise, que é inspirado num texto do Philip K. Dick, você tem um crime ali que é quase um crime de pensamento, né? Eles prendem as pessoas que vão cometer um crime no futuro, que têm a propensão a cometer um crime, né? Eles vão e prendem preventivamente essa pessoa. Isso não acontece ainda, né? Felizmente, ainda não existe crime de pensamento. Não há como você saber o que alguém está pensando. Vamos supor que você tem alguém racista, né? Você não tem como acessar a mente da pessoa e saber que ela é racista. A não ser que ela abra a boca e fale uma merda. Mas não há crime de pensamento. Felizmente. Você pode pensar o que se bem quiser. Você pode ser fascista em pensamento. Você pode ser nazista em pensamento. Você pode ser racista em pensamento. Você pode ser qualquer coisa em pensamento. Você pode pensar em matar alguém em pensamento. Mas isso não é crime ainda. Por outro lado, crimes de expressão existem e existem muitos crimes de expressão, como a gente vai ver aqui a seguir. Mas antes de entrarmos nos crimes de expressão, nos crimes de fala, de comunicação, eu quero ler para vocês a nota de repúdio emitida pelo perfil Judeus pela Democracia. Eles dizem o seguinte aqui. Para Augusto Nunes, o problema do fascismo é ser estigmatizado. Para ele, é apenas liberdade de pensamento. Não. Crimes de ódio, crimes contra a humanidade e a defesa do genocídio étnico são parte inalienável da ideologia fascista. A apologia ao fascismo não pode ser aceitável. Então a gente vai entender aqui quais são os possíveis crimes de opinião, os crimes de expressão, de opinião não exatamente, mas crimes de expressão que você pode cometer porque o Augusto Nunes conhece algum, inclusive já cometeu alguns. Por exemplo, os mais comuns são crimes contra a honra. Então injúria, calúnia e difamação, que estão no Código Penal, inclusive, são os três crimes contra a honra que é o artigo 138, calúnia, o artigo 139, difamação, 140, injúria, do Código Penal, que são crimes de expressão. Se você vai e insulta alguém, isso é um crime de injúria. Se você vai e difama alguém, você fala uma coisa dela que pode prejudicar a honra dessa pessoa, prejudicar a imagem dessa pessoa, é um crime de informação. Se você inventa um crime para a pessoa, imputa um crime na pessoa, ah, fulano roubou um banco, e isso não é verdade, você está imputando um crime na pessoa, sem ser verdade, isso é um crime de calúnia. Então, esses crimes são passíveis sim de punição, tanto na esfera criminal, ou seja, a pessoa pode ser punida criminalmente e até presa, dependendo se for recorrente o negócio aí, até punida civilmente. E daí, uma indenização. Como eu falei, esses crimes aqui, o Augusto Nune conhece bem, porque ele já foi condenado em algumas circunstâncias por crimes contra a honra. Em um deles, ele foi processado e condenado a pagar 30 mil reais para a Glaze Hoffman, e o outro caso foi quando ele foi processado e condenado a pagar 12 mil reais para o Boulos por crime contra a honra. Ou seja, aquilo que você diz pode sim se configurar como crime e levar a uma indenização. Basta recordar também aqui, um caso comigo, quando eu processei um youtuber aí que estava me difamando, e ainda está difamando, mas estava me difamando, e ele vai ser obrigado a pagar 70 mil reais de indenização. Ou seja, existe crime contra a honra e é um crime de expressão. E isso está na Constituição. Eu vou ler para vocês aqui o que diz a seção dos direitos e garantias fundamentais da Constituição. É o artigo 5º e os incisos 4º e 5º. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Então aqui na Constituição está dizendo o seguinte, é livre a manifestação do pensamento. E aqui não é o pensamento. Como eu falei aqui, é a manifestação do pensamento. Você pensa a coisa e depois se manifesta. O pensamento vem antes. Você pensa e depois você diz a merda, joga no mundo e você pode se manifestar livremente. Isso não é proibido. Isso é uma liberdade prevista na Constituição. E depois o seguinte aqui, olha, o inciso 5º desse artigo. é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então aqui você entra nos crimes contra a honra. Então na Constituição já prevê que se você usar da sua liberdade de manifestação de pensamento e ofender alguém, ofender a honra de alguém, que você talvez possa ver se condenado e ter que pagar por isso. E daí tem um outro item aqui que vale mencionar também, que diz o seguinte, que ainda no artigo 5º e é o inciso 9º que diz aqui, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E aqui entra um outro aspecto que é importante mencionar, porque aqui diz o seguinte, você é livre para se expressar, sem censura prévia, ou seja, o governo não pode vir e te dizer, você não pode falar isso, você não pode expressar tal coisa, você tem que submeter isso a um censor que vai analisar se isso é apropriado ou não. Então a livre expressão, ela independe de uma censura, ela independe de uma aprovação do governo. Ponto. Mas não quer dizer que a sua expressão não possa ser criminosa. Isso a Constituição não fala. Você pode se expressar livremente, você pode expressar o seu pensamento, mas você pode incorrer em alguns crimes como os crimes contra a honra. Mas não apenas isso, porque, por exemplo, há outros crimes que você pode cometer na sua expressão. Então vamos começar aqui com o crime de racismo, que inclusive prevê pena para quem propaga símbolos nazistas. Então é a lei número 7.716 de 5 de janeiro de 89. Diz o seguinte aqui sobre o tópico. É o artigo 20 dessa lei. É um crime. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E depois, por uma decisão do Supremo, por analogia nessa lei, há homofobia também. Então se você discriminar alguém por raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, ou seja, xenofobia e também homofobia, você pode estar incorrendo num crime de racismo. E daí o seguinte aqui. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Daí tem um parágrafo aqui. Primeiro parágrafo. Comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. E aqui você entra na questão do fascismo, né? Então sim, se você andar com uma suástica na rua, se você publicar um texto e botar uma suástica lá, aqui fala principalmente em relação aos símbolos nazistas, né? Mas se você divulgar o símbolo nazista para a propagação, com fins de propagação do nazismo, isso é um crime. E daí pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Segundo parágrafo. Isso é interessante. Se qualquer dos crimes previstos no Caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação, social ou publicação de qualquer natureza, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ou seja, se você faz propaganda de nazismo, um símbolo nazista, nas redes sociais, para divulgar o nazismo, para apologiar o nazismo ou o fascismo, se você faz isso nas redes sociais ou na televisão, isso aumenta a pena. Isso piora a situação. Então, assim, racismo, homofobia, xenofobia, qualquer tipo de discriminação que está prevista nessa lei ou divulgar símbolos de propaganda nazista, isso são crimes e podem ser agravados casos cheios de veiculados nas redes sociais ou em veículos de comunicação. Então, é um crime de expressão de pensamento aqui. Você está expressando um pensamento racista e isso é um crime no Brasil. Você está expressando um pensamento homofóbico e isso é crime no Brasil. Inclusive, semana passada, eu mostrei aqui um trecho de uma fala do Fabiano Contarato, senador, quando ele vai lá na CPI e ele pede para que seja encaminhado ao Ministério Público uma denúncia de homofobia contra o depoente lá, o Facuri, que expressou o pensamento dele homofóbico nas redes sociais. Então, isso é um crime, é um crime no Brasil. Daí prossegue, porque daí o Augusto Lunes compara o fascismo com o comunismo, dizendo que os dois são antidemocráticos, que os dois propõem rupturas institucionais. E aqui a gente tem que adotar as sutilezas da realidade, do mundo real, da teoria também, não apenas do mundo real, mas da teoria comunista e da teoria fascista. Porque a teoria fascista é altamente supremacista e ela é, ideologia fascista, ela propõe, de fato, um líder forte, autoritário, que controla os grupos da nação. Então, assim, Mussolini, Hitler, basta pensar nas figuras que representam, que simbolizam esse movimento. O comunismo, essencialmente, bem, existem várias vertentes, não existe apenas a vertente marxista, mas existem várias vertentes comunistas, o anarquismo, por exemplo, e nenhuma dessas vertentes comunistas propõe o autoritarismo. Nenhuma dessas vertentes comunistas propõe a ditadura, no sentido mais estrito do termo, de que haja uma ditadura, um governante forte que controle a sociedade. Não, o comunismo propõe justamente o fim do Estado. Eles propõem que haja uma extinção do Estado e que a sociedade se autorregule e que nas relações sociais das pessoas não seja necessário a autoridade, não seja necessário a opressão estatal. Então, o comunismo, ele é o oposto do autoritarismo, em essência. É um sistema sem autoridade, na qual as pessoas seriam conscientes o suficiente, seriam maduras o suficiente para poder viver em harmonia sem precisar de alguém mandando na gente. Mas, na prática, são outros 500. Quando o Marx adota o termo, que não é dele, não foi ele que inventou isso, mas quando o Marx adota o termo ditadura do proletariado, isso não quer dizer que é uma ditadura no sentido de regime ditatorial, de um governo autoritário do proletariado, mas sim que seria uma ditadura do proletariado em relação aos meios de produção, ou seja, a tomada dos meios de produção da burguesia que vai parar nas mãos do proletariado, ou seja, o trabalhador tomando conta dos meios de produção. Então, isso seria, no conceito marxista, ditadura do proletariado em oposição à ditadura da burguesia. É isso que é ditadura nessa visão do Marx. Na verdade, o Marx propõe um sistema de transição. Você tem lá o regime burguês, há uma transição para o socialismo, que é quando o Estado controla os meios de produção, e depois vai para o terceiro estágio, que seria o comunismo, que é quando a sociedade, os trabalhadores, controla os meios de produção. Então, nessa transição, ela seria democrática, pelo menos nos países desenvolvidos. Ele pode até pensar numa revolução em alguns modelos, mas nos países desenvolvidos, como o Reino Unido, Holanda, Alemanha, seria uma transição democrática para esse caminho rumo ao comunismo. Então, não há essa visão de que seria autoritário, que seria uma ditadura, que seria, sabe, repressivo. Não há essa noção. É claro que o tal socialismo real acabou levando experiências ditatoriais, acabou levando a Stalin, acabou levando a Fidel Castro, acabou levando a Pol Pot, levando a vários governantes autoritários, de fato, Mao Tse Tung. Mas, na proposta, na mensagem, não há nenhuma visão de que deveria ser autoritário, que deveria ser uma ditadura nesse sentido. Aqui é a distorção que eles fazem. Eles tentam equiparar a ideologia fascista, que é naturalmente autoritária e opressiva, com a visão comunista, que não é, em essência, autoritária. E, pelo contrário, é uma ruptura da opressão, é uma ruptura com o autoritarismo, na ideia, na prática, que são outros 500. Por outro lado, no Brasil, é crime você propor a ruptura institucional. É crime você propor o fim da democracia. Então, se há algum movimento, seja comunista, entre aspas, mas seja de esquerda, seja de direita, que propõe o fim da democracia, isso é um crime, pela lei de segurança nacional. Eu vou ler para vocês aqui o artigo 22 dessa lei, que diz o seguinte, Ou seja, você propor o fim da democracia, como faz o Bolsonaro, por exemplo, a subversão da ordem social, a subversão da ordem política, isso é um crime no Brasil, com pena prevista de um a quatro anos. E daí diz o seguinte aqui, parágrafo primeiro, a pena é aumentada de um terço quando a propaganda for feita em local de trabalho ou por meio de rádio ou televisão. Então, você é veicular a ideia de que você quer o fim da democracia e se isso for feito na televisão, a pena é aumentada. Então, isso é um crime. Você pode pensar que a democracia brasileira é uma merda, que você queria que acabasse, que tivesse uma ditadura, você pode pensar, mas se você disser isso aí, se você expressar isso aí, se você defender publicamente isso aí, é um crime. Prossegue. Terrorismo, lei contra o terrorismo, assinado pela Dilma Rousseff em 2016. Diz o seguinte aqui, artigo terceiro, promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por interposta pessoa à organização terrorista. Pena, reclusão de cinco a oito anos e multa. Ou seja, se você incitar terrorismo no Brasil, se você incitar atos violentos terroristas, isso pode levar cadeia também. Você pode até pensar que você apoia, sei lá, algum grupo terrorista, sabe, extremista, mas se você apoiar e promover isso e incitar isso e você propagar publicamente isso, é crime. Outra lei, incitação ao crime. Artigo 286 do Código Penal. Crime. Incitar publicamente a prática de crime. Pena, detenção de três a seis meses ou multa. ou seja, se você fala assim, fulano tem que apanhar na rua, ou se você fala assim, olha, alguém tinha que ir lá e dar uma facada nessa pessoa ou dar um tiro nessa pessoa, isso é um crime. Você está expressando um pensamento seu e que é um crime. Eu cito alguns exemplos aqui porque acho que nem sequer esgotei quais são as possibilidades de crimes por expressão de um pensamento. E há uma diferença enorme aqui, como eu falei, uma coisa é você pensar uma coisa, uma coisa é você ter uma ideia assim, putz, eu queria, sabe, dar uma surra nessa pessoa. Outra coisa é você ir lá na rede social e falar alguém vá lá e dê uma surra nessa pessoa. Aí você está incitando o crime e isso é por si próprio um crime também de expressão. Então, o que Augusto Nunes disse ali, além de ser absurdo, você pode ser fascista e há uma tendência a estigmatizar o fascismo, além desse absurdo que ele disse, é fatualmente incorreto. É uma desinformação, ele está na rádio propagando desinformação como se não houvesse nenhum tipo, nenhuma esfera de crime de opinião ou de crime de expressão. Existem vários crimes de expressão no Brasil não no Brasil apenas, mas nos Estados Unidos também. Se você for terrorista nos Estados Unidos e expressar ideias terroristas lá, você pode ir preso também. Mas há vários crimes previstos na lei brasileira, inclusive na própria Constituição, né? Crimes contra a honra está ali na Constituição previsto. Então, o que ele disse ali é mentira, basicamente é mentira. Você não pode ser preso por pensamento, mas você pode ser preso, sim, por expressar ideias que levem a atos violentos, a terrorismo, a ruptura institucional, a, sei lá, a qualquer outro tipo de crime previsto. Então é isso. Quer saber o que vocês pensam sobre essa fala pavorosa do Augusto Nunes aí, dizendo que não existe crime de expressão no Brasil. Mentira, mentira. Existem vários crimes de expressão no Brasil. Mas o que vocês pensam sobre isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal do Henrique Bugalho, esse grande amigo professor do ICL. Eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. E no dia 14 de outubro, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula para comemorar um ano de existência do Instituto com o tema Os Segredos da Economia Comportamental. Talvez no mundo de hoje o tema mais importante para ser estudado e o tema da moda nos principais centros acadêmicos do mundo. Com ele, a gente consegue entender por que a gente toma as decisões de uma maneira tão impulsiva como a gente toma hoje em dia. Por que a gente é levado a acreditar em notícias falsas sem checar o seu conteúdo e sua fonte? Como políticos e marcas fazem com que a gente tome decisões que são péssimas para a gente e ótimas para a lucratividade e para os interesses deles? Tudo isso eu vou explicar para vocês em uma hora no dia 14 de outubro às 8 horas da noite para você se inscrever é muito simples clica no link aqui em cima ou aqui embaixo e aí gratuitamente você vai poder se inscrever em poucos segundos e depois é só ficar atento no seu e-mail porque a confirmação da sua inscrição vai chegar lá. Não perde essa chance não dia 14 de outubro 8 horas da noite no horário de Brasília uma aula histórica para celebrar um ano do Instituto Conhecimento Liberto. Até lá! E aí